Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui no cemitério memorial Jardim das Flores, em Joinville, Santa Catarina. No vídeo de hoje eu trago uma homenagem muito especial para o Gaúcho, da Praça É Nossa, mas que, na verdade, ele nasceu aqui em Joinville, Santa Catarina. É uma homenagem simples, mas feita com muito respeito e com muito amor. Comente aí se você já conhecia esse personagem da Praça É Nossa e o que você lembra sobre as atuações dele. Vamos lá. Dei uma rodada a mais de 20 minutos, caminha dentro do salão, só aquele bicho ali do feio, né, tchê? Eu li a mais fininha que estava no canto sentado e disse, escuta aqui, gulia, tu está afim de dançar? Carlos Alberto, o olho brilhou, disse, eu estou louca para dançar. Então vai, deixa eu sentar. Porque para muita gente, tchê, o ser humano só tem dois caminhos. Um caminho, o casamento. O outro, a felicidade. E sabe que estar apaixonado é uma maravilha, mas o que acaba com uma paixão? Na maioria das vezes, o casamento. É uma questão de tempo. Eu estive envolvido, ainda estou, né, com os problemas de família. Os meus cunhados estão brigando pela partilha do meu sogro. Ah, coitado, seu sogro morreu. Ainda não, mas está madurinho, madurinho. Tá. Mulher gosta de elogia, você tem que elogiar. Eu concordo contigo, tchê. Por isso que eu vivo elogiando em minha patroa, tchê. E você já reparou alguma coisa diferente que ela tenha feito? Nunca. Passou três dias, encontrei o padre. E daí, padre, conseguiu, disse, consegui a bicicleta. E deu certo, como eu falei. Ele disse, olha, Tibúrcio, mais ou menos. Disse, por quê? Eu comecei a falar os mandamentos, né? E quando eu cheguei no Não cobiçarás a mulher do próximo, não é que eu lembrei de ter esquecido a bicicleta? Ah! Tu pensa num cara magro, tchê. Um abraço. Ah! Um pouco de cuidado. Mudou o chão, tchê. Ainda não, não, não. Mostrando aqui, pessoal, o local onde ele está sepultado, né? Esse local aqui, ó. Onde? Esse local aqui. Vocês podem ver esse espaço, né? Ele está sepultado aqui. Heriberto Gabriel. Ele nasceu, pessoal, no dia 12 de 3 de 1957. Faleceu no dia 10 de 1 de 2024. Saudades da família. Ele que tinha, pessoal, 67 anos de idade. E era um dos grandes humoristas da Praça Nossa. Aqui vocês podem ver sua foto, ó. Bem diferente de quando está vestido com o personagem, né? Beto Gabriel, humorista. A vida sem oi, riso, não tem a menor graça. Estou mostrando aqui o local onde ele está sepultado, né? Ele que participou durante muito tempo da Praça Nossa, né? E fez muito sucesso. E que, além do personagem gaúcho, o artista também representou os costumes joinvilenses em outras interpretações. Ele também foi radialista na Máxima FM e na antiga Rádio Clube, ambas em Joinville. Então, para ele, é a nossa homenagem no vídeo de hoje. E 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 a nossa homenagem no vídeo de hoje. Uma depressão, uma depressão, uma tristeza profunda através da sua alegria. Fica aqui o meu respeito a todos os familiares, amigos, pessoas que até hoje sofrem com a sua perda e com a saudade que sempre. A homenagem no vídeo de hoje é a nossa homenagem no vídeo de hoje é a nossa homenagem no vídeo de hoje. E a nossa homenagem no vídeo de hoje.